Polícia força beijo entre supostos detentos em Moçambique. Um vídeo posto a circular hoje no Facebook expõe agentes da Polícia da República de Moçambique a obrigar dois homens que se supõem que sejam detidos a se beijarem. O vídeo de 25 segundos mostra um dos polícias a coagir, recorrendo à agressão física com bastão localmente denominado de Chambuco, na gíria moçambicana. Chambuco, na gíria moçambique.